Pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcones Trindade, eu sou criador do aplicativo de mobilidade Garupa e hoje CEO da empresa. Aplicativo de mobilidade 100% brasileiro, como todos vocês sócios operadores nossos já sabem. Aplicativo que agora esse ano faz quatro anos de operação no Brasil. Maio de 2017 nós iniciamos a operação numa cidade chamada Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vou fazer agora aqui uma explanação de uma série de vídeos que nós vamos trabalhar este ano com vocês, a partir deste vídeo agora, esse deve ser o primeiro que a gente deve soltar numa série. Vamos trabalhar muito próximo de vocês com vídeo, até com áudio também, muita coisa em áudio em grupos, com muito ebook, muito material que dá para baixar, explicativo, de muitas funções, de muitas atribuições dentro da empresa. Então nós vamos entrar esse ano, um ano de resiliência, que nós vamos usar, que o Garupa vai usar, todos nós devemos fazer isso, devemos usar para nos recompor. Se for o caso, até dar dois passos para trás, sem problema nenhum. Mas desde que quando for avançar, for para frente, for com bastante objetividade, com bastante vontade também, né? Para tocar esse negócio, tocar esse business e realmente fazer dele o negócio da tua vida, que eu sei que é o que tu quer, né? Ninguém entra num negócio para perder, não existe isso. Tu quer fazer esse negócio da tua vida e eu, nós todos do Garupa, queremos te ajudar. Assim como eu também, eu sei que esse é o negócio da minha vida e é com essa vontade, é com esse tesão que eu toco esse negócio. Com essa cultura, com esse tesão, com essa vontade, que agora a gente quer convidar você sócio ao para o seu operador Garupa, para prestar muita atenção nesse conteúdo, nesses materiais. Tire todas as dúvidas possíveis. Vai lá embaixo, quando o vídeo for para o canal do YouTube ou nos nossos grupos privados no Facebook, vai lá embaixo, pergunta, pergunta para o teu CA, pergunta para o líder executivo do CA. Tu também tem o meu celular, não tem problema nenhum em questionar, em perguntar, mas qual que é a intenção dos vídeos? A intenção é fazer com que você entenda realmente que negócio é esse que eu estou investindo o meu tempo, a minha saúde e o meu dinheiro. Tem que ficar muito claro, gente. Muito claro mesmo. Quem me conhece, quem já trabalhou comigo, ficou mais próximo de mim, sabe que eu sou muito objetivo, sou muito claro. Procuro passar isso para todas as pessoas que trabalham diretamente comigo. E você sócio-operador, por motivos diversos, principalmente distância, tem sócio-operador em Manaus, tem sócio-operador em Brasília, Goiás, Minas Gerais. Então a gente não consegue ter esse contato diário próximo. Tenho certeza que agora com esses vídeos vai aumentar a nossa cultura, a cultura garupa, né? Que cultura tem essa empresa que eu estou trabalhando, essa empresa que eu estou sendo empreendedor? O que tem na cabeça do CEO dessa empresa? Não é verdade? Vocês precisam saber disso. Aonde o CEO quer levar essa empresa? Trabalhar alguns valores e depois vender? Isso é a grande pergunta. Todo mundo me faz. Você quer vender para Uber ou para 99 ou para qualquer outra empresa que chegar no mercado? E aí? Fica esse questionamento. Mas não se assustem. Eu sei, calma, eu sei que vocês têm um contrato conosco e esse contrato preserva vocês. Vocês sabem disso antes de assinar? Mas eu já posso responder essa pergunta aqui, eu não tenho problema nenhum em responder. Quem me conhece, trabalha mais próximo dia, já sabe a minha resposta. Não. O garupa não está à venda. O garupa está no mercado sim para fazer acontecer, para deixar o nome no nosso mercado brasileiro. Então nós queremos o quê? Nós queremos a liderança. Nós queremos gerar emprego. Nós queremos gerar renda. Nós somos daqui. Nós conhecemos a nossa terra, o nosso país. Eu entendo muito bem que quanto mais eu dividir conhecimento, quanto mais eu compartilhar conhecimento, quanto mais a empresa abrir as portas com oportunidade, mais renda eu gero. Mais rico fico eu e muito mais rico ainda fica o meu país. E mais rico ainda fica você, sócio operador. Sabe disso, né? Somos sócios, 50% para cada um. Então ficamos todos bem. Espero que vocês aproveitem muito bem esses vídeos. Serão vários vídeos, vídeos técnicos. Nós vamos tentar ser ao máximo explicativo, mas para isso a gente precisa contar com vocês, com a atenção de vocês. Tá bom? Vou encerrar esse vídeo aqui mandando um abraço para todos os sócios operadores do Brasil. Fica ligado. Aproveite o máximo os nossos vídeos. Tá bom? Para cima, sempre! Dificuldade e oportunidade. É um assunto bacana, né? Mas eu precisava tratar desse assunto com vocês. Sócios operadores do Garupa. Meus sócios. Vocês sabem exatamente aonde estamos, né? O tamanho da pandemia em que afeta o mundo todo. Eu vou fazer um breve raciocínio aqui, convidar você, sócio, para um raciocínio. Desde que você existe, quantas doenças existem? Inúmeras. Agora me diga uma doença que foi erradicada no mundo. Lembra de uma que foi erradicada, que não existe mais? Não lembrou? Estranho? Então, meu amigo, meu sócio, quero te falar o seguinte. Se nós tínhamos doenças pontuais em locais do mundo, vou dar um exemplo, tipo o nosso mosquito. O mosquito da dengue. Não foi erradicado, não é erradicado, sempre volta. E outras doenças, várias no mundo. Agora eu pergunto para vocês. Uma doença do tamanho do Covid-19, que entrou, não entrou no Brasil, na América do Sul, entrou no mundo inteiro. Qual a probabilidade de nós erradicarmos? Já parou para fazer essa reflexão? Se não parou, para, senta e faz essa reflexão. Porque essa doença, nós vamos ter que conviver com ela. O que vai acontecer? Inúmeras vacinas, avanços da medicina. Sim, com certeza. Muito devagar, próximo do que a gente precisa, do que é necessário. Com certeza. Mas e o convívio do dia a dia? Quais as mudanças de hábito que eu devo ter? Como fica o meu business? Como fica o meu negócio? Como é que fica a minha estrutura familiar? O que eu faço no meu trabalho? Que trabalho eu faço? E agora, onde eu invisto? São inúmeras perguntas. Várias perguntas que vêm na nossa cabeça nesse momento. Então, eu já te convidei para fazer essa reflexão. Agora eu vou te trazer para o nosso negócio. E a pergunta é, dificuldade ou oportunidade? Confesso para vocês que fiquei muito baqueado no início da pandemia. Mas a gente precisa colocar a cabeça para fora d'água. A gente precisa respirar. A gente precisa reagir. Eu sou um cara que gosto muito de reagir. E é na reação, e é na dificuldade que eu ainda fico mais forte. Mas isso é meu. É o Marcondes. E agora vocês, os sócios? Como vocês estão encarando isso? Então, há uma dificuldade. Existe uma dificuldade muito grande. Mas nós temos que tirar dela uma oportunidade. Ponto. Exatamente quando eu construí o garupa. Alguns dizem que foi sorte, né? Outros dizem que é maluquice. E eu vou dizer para vocês. Vou contar esse segredo. Não existe nada de sorte. A dificuldade é imensa. Mas há chegada, um certo momento, que é necessário a reação. E é aí onde entra a ver do empreendedor. Quando a gente construiu o garupa. Maluquice ou sorte? Nenhum dos dois. Não existe a menor possibilidade. Não confunda empreendedor com maluco. Não. O empreendedor é inteligente demais, cara. Demais. Ele olha mercado, ele mensura erros. Ele quebra negócio como todo outro empreendedor quebra negócio. Como toda pessoa normal. Mas quando ele acerta, é o case da vida dele. Que é o que a gente está convidando você, sócio operador, o tempo todo. Para que esse seja o case da vida de vocês. E vamos combinar. É um case. Você levar para a cidade um aplicativo de mobilidade. Fazer uma gestão completamente diferente do que tem hoje no mercado. Ou seja, não tem nada no mercado hoje com a estrutura que o garupa tem. Com a estrutura que vocês têm na cidade. Mas vamos voltar para o foco aqui dessa dificuldade, dessa pandemia. Desse momento que nós estamos vivendo. Porque esse é um momento muito difícil. Mas eu preciso fazer esse raciocínio com vocês. Eu preciso fazer esse exercício com vocês. O momento da dificuldade e o momento da oportunidade. A dificuldade eu senti quando foi de 15, 20 mil corridas dia para 2, 3 mil corridas dia. Ali eu senti realmente que o projeto de 3 anos de trabalho estava indo água abaixo. Mas precisei reagir. Eu precisei olhar o mercado de novo. Repito, que nem eu fiz lá atrás em 2017. 2016, quando tomei a decisão de construir esse business. Que mercado é esse que eu estou trabalhando? Que país é esse? Que cidade é essa? Tem espaço? Dá para crescer? Dá. Dá para crescer. Na pandemia a gente também precisou fazer esse exercício. Mas e essa pandemia? Que pandemia é essa? Ninguém sabia. Até quando ela vai? Quando é que ela termina? Eu trabalhei como se ela não terminasse. E continuo trabalhando. Ela não vai terminar. Como eu falei já para vocês aqui. Nós vamos fazer vários exercícios de resiliência. Reeducação. Tudo. Tudo aquilo que a gente não dava a menor bola. Desde lavar as mãos quando entrar dentro de casa. A coisa simples. Nos adaptar e seguir a vida. Seguir. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos produzir. Nós precisamos crescer. Nos desenvolver. Não podemos parar de forma alguma. Não podemos também ficar escorado. Imaginando que alguma coisa vai acontecer. Que vai eliminar essa doença do mundo. Por favor não façam isso. Reajam. Vão para cima. Já que não temos um comportamento uniforme. Das pessoas que estão hoje. Responsáveis. Pela condução do nosso país. Onde todos se unem em volta de um contexto. Já que não está acontecendo isso. Nós empresários. Nós brasileiros. Nós empreendedores. Vamos fazer isso. Então vamos iniciar por onde? Vamos iniciar pela nossa casa. Vamos iniciar pela nossa residência. Vamos depois passar para a nossa empresa. Para o nosso garupa. E aí vamos virar referência para outras famílias. Para outras empresas. E para o restante do nosso Brasil. Convido vocês. Vamos fazer a nossa parte. A dificuldade está aqui. Até agora foi top. E onde está a oportunidade? Bom. A oportunidade é o que eu estou te convidando a descobrir. Eu tenho oportunidade. O Garupa criou oportunidade na pandemia. E existe aí. Vocês sabem. A oportunidade está aí dentro do aplicativo. Está aí dentro da ferramenta. Mas sabe que tem uma oportunidade. Tem uma ferramenta que não sou eu que entrego. Não é o Garupa que entrega para vocês. E essa aí só quem entrega é você mesmo. É tu mesmo. Tu que teve a coragem de nos procurar. De vir até nós. E dizer. Eu quero ser empreendedor de mobilidade na minha cidade. Assinou o contrato com a gente. Toda essa coragem que tu teve. Agora eu estou te convidando para colocar para fora. Aquele espírito de empreendedor. Crie a oportunidade dentro de ti. Entenda que você é a pessoa capaz de fazer a oportunidade sair para fora. Não adianta. Eu posso falar aqui de Garupa. Posso falar de Delivery. De Garupa Seguro. Que foi o que nós lançamos. De Garupa Moto Delivery. Posso falar de Garupa Food. Falar o que eu quiser. Mas e tu, sócio? Lá dentro. Como é que tu está? No teu ambiente. Na tua família. Como é que tu está entendendo toda essa doença? Como é que tu está recebendo isso? Acabou o mundo? Quero falar aqui. Respeito. E tenho os meus sentimentos. Aqueles que perderam pessoas nessa caminhada. Eu perdi. Amigos. Amigos distantes, mas perdi. E acredito que ainda vou perder mais ainda. Então respeito muito a isso. Todos vocês. Respeito o sentimento de vocês. Mas agora nós estamos falando de negócio. Posso te entregar a melhor ferramenta. Uma quantidade infinita de ferramenta. Mas como tu está? Está bem? Está pronto para receber? Está pronto para dar a volta por cima? Podemos contar contigo? Então oportunidade. Lá vai a primeira oportunidade. Vamos falar agora do nosso negócio. Na prática. Tiraram as pessoas da rua. Lockdown. A situação está bem complicada. Vocês sabem disso. Mas nós temos o quê? Nós temos o Garupa Delivery. Nós temos o Garupa Objeto. E Delivery Moto. Então nós temos três oportunidades. Movimentar as coisas. Os objetos. Envelope. Compra de supermercado. O que for. Movimentar produto. É uma falta que tem nas cidades. Uma empresa que tenha credibilidade. Escritório local. Empreendedor local. Que conheça a cidade. Ter uma estrutura dessa. De mobilidade. Para transportar de tudo. Movimentar, na verdade. De tudo dentro da tua cidade. E como não bastasse. Nós criamos o Garupa Food. Que é uma excelente ferramenta. É uma baita oportunidade. Daquela lancheria. Mercado. Farmácia. Dá visibilidade. No seu negócio. Então dê essa oportunidade para ele. Leva para a tua cidade. O Garupa Food. Está lá dentro do aplicativo. Todo usuário da tua cidade. Quando ele for acessar lá o Garupa. Mobilidade. Vai aparecer do lado o Garupa Food. Como você sabe. A nossa plataforma. É uma só em todo o Brasil. Então aparece ali. Imagina quantos cliques não tem ali naquele Garupa Food. E tu está perdendo a oportunidade de faturar. Pingar, né? Como a gente diz. Pinga um pouquinho aqui. Um pouquinho ali. Um pouquinho lá. E quando dá no final do mês. Dá uma boa receita. Então nós criamos na dificuldade, gente. Nós criamos a oportunidade. E digo para vocês. Foi de bate e pronto. Não foi fácil. Imagina. Vocês lembram disso. Nós todos dentro de casa. Eu lá no apartamento. Preso. Vendo colaboradores. Sem saber o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Tu cai 90% da tua capacidade de faturamento. De corridas. E aí o que tu vai fazer? Nós vimos uma oportunidade. E criamos essas ferramentas. E agora eu estou convidando vocês. Nesse vídeo. Especificamente a fazer essa reflexão. Será que eu vou esperar só pela volta das baladas? Das festas? Esse público a gente não recuperou até agora. Então hoje muitas cidades voltaram em pleno vapor. Já no comércio e tal. Mas a gente deixou aí 40% morto. Que seriam as universidades. Correto? E as festas. Vocês lembram? Sexta, sábado. O aplicativo de mobilidade não parava de tocar. Pois é. Esse aí dificilmente volta, gente. Eu não acredito que volte esse ano. Vou falar muito sinceramente para vocês. Mas nós temos a entrega. Objetos. E vamos para cima com esse produto. Que eu garanto para vocês que vai repor muito dessa perda que a gente teve. Mas continuo otimista. Continuo com vontade. Continuo acreditando no meu produto. Acreditando no meu negócio. E principalmente acreditando no nosso país. Na nossa gente. Isso que eu perguntei para ti. Eu posso te entregar todas as oportunidades. Toda a ferramenta. Mas como é que tu está lá dentro? Lá no teu coração? Lá na tua estrutura? Isso vale muito. Vale muito mesmo. Para o teu desempenho. Para o teu crescimento. E para as pessoas também que te servem. Para as pessoas que estão junto contigo. E todos os sócios do Brasil que estão junto comigo nessa caminhada. De levar essa empresa a liderança do mercado no Brasil. Podem ter certeza. Tesão, vontade, disciplina, trabalho e muito planejamento. Muito planejamento. Não vai faltar. Valeu? Para cima. Sempre. Pessoal, quero falar para vocês. Também dentro daquelas oportunidades. Em plena pandemia que nós estamos vivendo. Um produto para nós que até então não tínhamos tanto ênfase nele. Era um produto que estava ali na nossa partilheira. Mas nós não estávamos colocando ele como prioridade. Porque a gente também entra na cidade. Vai lá nas casas de festa. Aquela coisa toda. A gente fazia as casas de festa. Rua, mídia digital. No momento que saiu todas essas pessoas. Saiu na rua. Fecharam as casas de festa. Chegou um produto muito forte para nós. E eu não poderia deixar de passar para vocês. Essa dica aqui na nossa sequência de vídeos. Garupa Empresas. Garupa Empresas. Nós olhando os resultados lá de cada cidade. A gente pôde ver que a pandemia rachou nossa estrutura no meio. Ok. Mas aí ainda estávamos em pandemia. Quando algumas cidades começaram a reagir. E nós começamos a olhar o dashboard reagindo. Eu digo, vamos abrir essa cidade. Vamos ver o que está acontecendo. Sócios, muitos deles. No Garupa Empresa. Fechando o contrato diretamente com as empresas da cidade. Começaram a reagir primeiro. Então a primeira reação que nós tivemos na pandemia. Que ainda não tinham liberado as pessoas. Estava dando aquele maior susto ainda. Lá em abril, maio do ano passado. 2020. O primeiro item que saiu foi. Os contratos Garupa Empresa. E aí nós fomos a fundo. Mas quem é que está fazendo? Como é que ele está conseguindo fazer? O que ele fez? A gente vai citar nomes aqui. Vamos citar. Porque são cases. E isso é importante você saber. Nós temos ali dois, três. Tem mais, mas eu lembro de dois. O Iorã, uma cidade chamada Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Uma cidade de 40 mil habitantes. Uruguaiana. Eu acho que é isso. Uruguaiana ali também. O Alessandro trabalhou muito. O que acontece? O que foi feito? As empresas ficaram com o produto dentro do estabelecimento. Não tinham como fazer a movimentação daquele produto. E aí no Garupa, na mobilidade do Garupa, elas começaram a contactar esses sócios. E o sócio pegou um contrato, dois, e viu a oportunidade. E aí começou o sócio a reagir. Aí que eu digo que é a oportunidade. O sócio colocou a cabeça para fora d'água, sentiu o oxigênio e disse, agora eu vou para cima. E foi para cima de todas as empresas da cidade dele. Olha que reação. Olha que produto. Olha que baita produto. Garupa Empresas. E aí vamos detalhar mais um pouco o que ele fez. Vou contar uma de supermercado para vocês. Como esse vídeo vai para todo o Brasil, olha a sacada do supermercado. Eu entrego para você as compras, tá certo? Em plena pandemia. Você compra lá R$100,00, eu entrego para você. E entrego na hora. Não é faz aquele ranho, aquelas compras e leva lá no final do dia ou no dia seguinte. Não, tu terminava as compras pelo WhatsApp ou até telefone. Tinha supermercado que atendia por telefone. E o pessoal te entregava na hora. Se tu ia no supermercado, você sabe que o supermercado não fechou, né? Quando tu passava no caixa, olha a sacada dos caras. Se as compras dessem mais de R$150,00, o que acontecia? A caixa, devidamente orientada pela gestão do supermercado, oferecia o aplicativo de mobilidade para a pessoa ir embora. Aí a pessoa diz, pô, aplicativo, quero, vou querer, eu estou com bastante sacola. Aí ela diz, custa R$5,00. R$5,00? Você sabe em muitas cidades pelo Brasil que praticamente R$5,00 é o quê? É o preço de um meio de transporte coletivo. Então R$5,00 o supermercado estava dando para aquele cliente, aquele carro, para chegar em casa com as compras sã e salvo. O que aconteceu? O supermercado se destacou perante os outros. O cliente passa para um, passa para o outro, olha, tu vai lá que lá tu vende garupa, tu vai embora de garupa e pôr R$5,00 e pôr R$5,00. Só que esses R$5,00 do supermercado, o supermercado tem um contrato com o garupa. E nesse contrato com o garupa, que é um contrato pós-pago, que ele usa primeiro e vai pagar em 30 dias depois que ele usar, está lá os valores, quilômetro e minuto, normal, de delivery, de entrega ou de objeto. Só que essa corrida da senhora, ela deu, ela pagou R$5,00 ali, mas a corrida lá, que tu vai no supermercado, que você toma aí no supermercado ali próximo da tua casa, né? Aquela corrida até a casa dela deu R$9,00. O que aconteceu? O supermercado pagou quanto para o garupa? R$4,00. Desembolsou R$4,00. Ou seja, R$5,00 do usuário e R$4,00 do supermercado. Uma excelente tacada. É um negócio que ainda está crescendo muito. Então explorem isso na cidade de vocês. Explorem no supermercado, explorem na farmácia, explorem na lancheria. Garupa Empresas. Você tem duas opções, como vocês sabem. Se não sabem, estamos agora com essa sequência de vídeo para mostrar para vocês. Vamos lá. Opção 1, pós-pago. Você usa e paga em 30 dias. Opção 2, pré-pago. Você compra créditos e dependendo da quantidade de crédito que tu comprar, tu ganha mais créditos para usar. Falando ainda da pandemia e do Garupa Empresas, o que nós fizemos prontamente? Criamos um setor dentro da empresa, chamado Garupa Empresas, que cuida especificamente desses contratos e dessas negociações. Então você, sócio-operador, vai lá, prospecta o cliente, o mercado, como eu falei, o que for, prospecta. E nós vamos lá, entregamos o contrato, assinado, ele retorna para cá e o negócio está fechado. E aí tem toda aquela sequência que é, você vai ter que ir lá e mostrar para ele, o Garupa Empresa é web, então não é o mesmo do aplicativo. Então tu vai lá, instalar para ele, criar os usuários para ele, ele vai usar. No Garupa Empresa, ele pode chamar mais de dois, três, quatro carros no mesmo momento. A ferramenta é pronta para isso, então você chama vários carros. Você tem um relatório, relatório de consumo. A empresa tem um mapeamento de onde foi o carro, onde parou, local de chamada, local de partida. É um baita do negócio para a empresa, é um excelente monitoramento e pode ter certeza também que em termos de custo-benefício para a empresa é muito vantajoso. Então não fique com esse produto embaixo do braço, leva ele para a rua. Coloca uma pessoa para fazer isso para você, sócio, se você não quer, não tem condições, não tem tempo, pode colocar uma pessoa especificamente cuidando desse contrato Garupa Empresa, que eu garanto para ti, mas te garanto que toda cidade precisa do serviço desse que você tem aí pronto no aplicativo para entregar. Garupa Empresas, na sequência dos nossos vídeos, baita negócio no sentido da oportunidade, que é esse momento que a gente está vivendo, né? A dificuldade é a oportunidade, então nós estamos agora trazendo a oportunidade. Garupa Empresa entrega tudo, principalmente compra de supermercado, farmácias que você sabe que se ficar em lockdown, são as empresas que podem abrir e a gente pode ir buscar ou ligar e pedir pelo aplicativo. Valeu? Vamos para cima! Sócio Operador Garupa, mais de 160 hoje pelo Brasil, esse ano ainda vamos chegar a mais de 250 sócios pelo Brasil, com certeza, estamos trabalhando para isso. E nós vamos falar mais nesses vídeos, o porquê crescer tanto, né? O porquê colocar um empreendedor em cada cidade. E será que isso me favorece, Marcones, eu ter aqui na minha cidade vários empreendedores? Ou será que eu, Marcones, posso pegar todas as cidades sozinho? Para tudo! Para tudo! Só fica com o seguinte exercício, Se fosse para ser dono de tudo sozinho, se fosse fácil, fosse ficar muito rico, fosse rodar rápido, será que o Marcones não teria feito isso sozinho? Então, vamos lá! Vamos seguir aqui, vão ser vários vídeos, uma série de vídeos para vocês, e essa série de vídeos eu não poderia deixar de falar para vocês de um assunto que é muito importante, que chama-se tecnologia, TI, tecnologia da informação. Quando eu construí essa ferramenta, lá atrás, eu consultei algumas pessoas, como eu disse para vocês, um empreendedor de louco não tem nada, né? Então, eu fui lá e consultei profissionais de TI. Eu não entendia nada de TI, e hoje já entendo bastante. Mas, os profissionais me disseram, Marcones, você está construindo uma empresa de TI. Eu dizia, não, mas a gente vai trabalhar com motorista, com público e tal. Não, você tem uma ferramenta, você vai ter uma estrutura, você é uma empresa de tecnologia. Na segunda conversa, eu comecei a acreditar. Quando eu recebi o aplicativo, aí que eu fui entender que realmente nós somos uma empresa de TI. Passado isso, conquistado esse período, aí eu trago vocês para a realidade de hoje, tá? Para não contar toda a história. Mas, qual que é a realidade de hoje, de tecnologia da informação no Brasil? Eu sei que muitos sócios nossos aí, tem formação em tecnologia, ou já trabalhou, tem conhecimento, ou tem amigo. Eu sei. Não precisa ser nenhum técnico, nenhum formando, nenhum mestre para responder essa minha pergunta. Como é a tecnologia da informação no Brasil? Tá pensando? Não, essa é a resposta de bate-pronto. Horrível. Terrível. Dá pânico. O Brasil não se prepara, não se preparou e não está se preparando para este momento e para outros que virão. É uma pena. É uma pena. Nós deveríamos estar 90% focados já em tecnologia da informação. O que é 90% focado, Marconi? Gente, nós já deveríamos estar com esse ensinamento lá no ensino fundamental, na escola. Tratando lá nossos filhos já com essas ferramentas, com esses códigos e com esse vocabulário da tecnologia da informação. Isso é uma falha muito grande. Assim como também a falha de formar cidadãos de maneira muito profissional. tratar lá na nossa base, na escola também, abertura de empresa, fechamento de empresa. Já entrar nesse ritmo. É assim que o mundo se movimenta. É isso que movimenta o mundo. É isso que movimenta o dinheiro. As empresas, o business, o fecha aqui, abre ali, cria aqui, inventa ali. E hoje tudo que tu for criar, tudo que tu for inventar, tu precisa de uma tecnologia. Hoje tu não consegue mais nem ir em um campo, numa lavoura, lá, 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 que eu fui criado lá na Alegrecha, lavoura de arroz. Antigamente eu até colhia com a mão. Hoje tem máquinas aí que ela tem computador de bordo. E se o cara não souber manusear ela, ele está desempregado. O nosso Brasil não se preparou e não está se preparando para essa evolução. E aí eu coloquei no Brasil, no macro, e agora eu trago para dentro do nosso cloud, do nosso negócio. É claro que a gente ia sofrer, pessoal. E estamos sofrendo. Principalmente agora, nesse momento também adverso, que é a pandemia. Por que, Marcondes? Esse profissional se valorizou demais no mercado. Nós estamos vivendo hoje, alguns profissionais já dizem que é uma bolha de tecnologia da informação. Mas eles se valorizaram demais, os profissionais que estão no mercado. As empresas contratando horrores. Porque aí é aquilo, né? É a internet, a entrega de software, a entrega de aplicativo. Então, e foi todo mundo para dentro de casa, trabalhar no home office. O que se movimentou? Movimentou a tecnologia da informação. Esse mercado movimentou, explodiu e nós sofremos as consequências. Que consequências são essas, sócios? Consequências de perder profissionais até. De nós termos que valorizar profissionais para poder reter eles. Valorizar mesmo. Quase dobrar salário. Outra coisa, as empresas também que nós trabalhamos, elas são, principalmente os servidores, eles são tudo em dólar. São tudo dos Estados Unidos. Não tem nada no nosso aplicativo do Brasil. E aí, e esses profissionais com custo lá em cima, dobrando. Como é que fica a gestão disso tudo? Já pararam para pensar? Como é que fica fazer gestão disso tudo? Em pandemia, sem pessoas na rua, sem festa, sem recorrência de corridas, sem, sem, sem. Como é que fica a gestão disso tudo? Fica como? Me respondam. Ficou difícil. Mas, repito, faz parte do business, faz parte do jogo. Não deveria ter entrado nesse jogo, então, se eu não tivesse as dificuldades. Eu saberia, eu sei das dificuldades, me avisaram lá atrás, que nem falei para vocês. Você, me disseram, você é uma empresa de tecnologia. Poderia ter me preparado muito melhor? Poderia. Mas, não sabia que o impacto ia ser tão violento com essa pandemia. Dizendo isso, fazendo esse breve esboço para você, sócio operador. Aí, eu trago para a nossa realidade Brasil Tecnologia. Nós temos um produto muito bom no mercado. O nosso produto é muito bom. Claro que não podemos comparar o nosso produto com empresas do mesmo segmento que estão há 10, 12 anos no mercado. Nós estamos há 4 anos aprendendo, construindo, melhorando. 4. Vamos fazer agora, este ano, 4 anos de operação. E a gente está muito bem para 4 anos. Teve empresas aí que nasceu e já nem conseguiu passar a pandemia. A nossa tecnologia, para os sócios mais novos e para todos os outros sócios que vão vir pelo Brasil. A nossa tecnologia. Por que eu digo nossa? Porque ela é minha e de vocês. Ela é nossa. Ela não é alugada, ela não é cedida. Ela não está na mão de ninguém, ela está na nossa mão. Nós mexemos, nós colocamos, nós tiramos, nós atualizamos, nós erramos, como todo ser humano. Mas é nossa. Podem ficar muito tranquilos. E hoje nós temos aí, então, como vocês viram já pelas redes sociais, e agora eu estou falando aqui nesse vídeo, hoje nós tivemos, hoje que eu digo é nesse período agora, o prazer de contratar Roger Ritter, que é um baita, um profissional, um cara novo, um cara ambicioso, um cara com visão, que é o nosso CTO, hoje ocupa a cadeira de CTO. CTO é o cargo máximo da tecnologia, ou seja, manda mais que o CIO, cara. É por aí. O Roger, ele é mestre em qualidade de software, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre em qualidade de software. Veja bem. Recado aí para os nossos sócios que estão desde o começo, que a gente, às vezes, aprende mais do aplicativo, né? Roger, está vendo esse vídeo aí? Olha o tamanho da responsabilidade, mestre. Mas eu tenho certeza que tu vai aplicar aí o que é melhor para a empresa, mas nunca duvidei disso, nós conversamos muito, nos atualizamos muito sobre isso, mas eu precisava passar para você, sócios de todo o Brasil, essa tranquilidade. Ah, mas Marcondes, deu um bugzinho aqui, deu um bugzinho lá, gente. Bug? Lembra o computador? Tu sempre apertou o botão de ligar, ele sempre ligou, né? Mas teve um momento que ele não ligou. Tu sempre apertou o botão de enter e ele dava enter. Mas teve um momento que ele não deu enter. Tecnologia não é uma ciência exata. Longe disso, tecnologia, o próprio nome já diz, é uma evolução. E é preciso se evoluir, em todos os sentidos. Por exemplo, dentro do nosso aplicativo, são mais de 12 empresas que entregam produtos para nós. Se uma delas ficar obsoleta, a outra atualizar, elas já não conversam. Vamos falar assim a grosso modo. Quando elas não conversarem, quem é que sofre? Nós, o aplicativo, a empresa. Vou dar um exemplo na prática. Android e OS. Android é uma loja e OS é outra. Android faz a atualização da loja dele e os aplicativos que corram atrás para fazer a atualização. Não teremos mais bugs? Não teremos... Não. Esqueçam isso. Teremos bugs. Teremos problemas. Sim. Esse é o negócio que vocês entraram. E eu sou muito honesto em dizer para vocês, aqui na frente de todos vocês, assim como a nossa expansão tem que dizer isso para vocês. Vocês entraram em uma empresa de tecnologia da informação, modelo de negócio, em que ele é extremamente dependente de outros fatores. Que outros fatores, Maricônica? Internet. Eu não crio internet para vocês. Eu não entregue internet para vocês. Quem entrega? E o aplicativo de mobilidade é a ferramenta mais complexa que tem no mercado. Ela é 100% internet. Então, assim, calma, respira, deu problema? Não adianta sair gritando em grupos de WhatsApp, por favor, não façam mais isso. Vocês são profissionais, vocês são empreendedores, investidores. Vocês têm os canais de comunicação. Nós estamos criando todos os canais de comunicação possíveis para atender vocês. Meu sócio anda junto comigo, do meu lado. Por isso que eu digo, contem comigo sempre, não tem hora. Então vamos cuidar da nossa empresa, nós temos a melhor ferramenta do mundo, com certeza. Estamos atualizando, trabalhando todo dia. Roger, seja muito bem-vindo. Nossa TI, nosso time de TI, parabéns pelo trabalho até aqui. E agora vamos, com certeza, crescer por esse Brasil afora. Para cima, sempre! Pessoal, tudo bem? Seguimos aqui, CEO Garupa, sócios operadores do Garupa, na nossa série de vídeos. Eu tenho um assunto aqui para tratar com vocês de uma forma... Esse assunto é muito especial. Presta bem atenção nesse assunto, porque ele é o fator-chave do resultado de cada sócio operador. E eu gostaria que comentasse, sigo dizendo, comenta aqui embaixo sobre esse vídeo. E principalmente aqueles que têm sucesso por causa desse fator-chave. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Você sabe me dizer agora, de bate e pronto, qual é o cliente da tua empresa, Garupa, aplicativo de mobilidade? Qual é o cliente? Um, dois... Eu vou responder. O cliente da nossa empresa, Garupa, aplicativo de mobilidade, chama-se motorista. O cliente da nossa empresa é motorista. Cliente meu, sócio operador, seu sócio operador. Esse é o teu primeiro cliente. Depois, tem um usuário. O usuário dessa ferramenta. Mas como assim, Marcondes? Está um pouco estranho. Eu explico. Sem o motorista ligar o aplicativo na tua cidade, tua empresa não existe. Quando ele fizer a tagzinha ali ligado, tua empresa passou a existir. Qual que é o teu maior cliente, então? O usuário? O que vai adiantar o usuário ter o aplicativo lá no celular, chamando, chamando, e tu não ter carro para ele? É simples assim. O raciocínio é esse. Bom, então se eu tenho um cliente, o nome dele é motorista, está identificado, ele está na cidade, ele existe, eu conheço ele, ele já faz outros aplicativos. Aí eu convido vocês para seguir o raciocínio. Ou seja, seguir fazendo o exercício. Como é que eu trato o meu cliente? De que forma eu trato o meu cliente? De que forma as lojas Renner tratam o cliente? O Magazine Luiza trata o cliente? O próprio Google, o próprio Nubank? Como eu trato o meu cliente? Se o motorista é o meu cliente, como é que você está tratando o seu motorista? O usuário é uma consequência. Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando, não, mas ele está maluco. O meu cliente é o usuário. Não, gente, o usuário do aplicativo é uma consequência do motorista. Ele só vai usar no momento que o motorista ligar. E fica a grande pergunta. Como estou tratando o meu cliente? Esse vídeo é nosso, é interno nosso e a gente pode falar. Repito, escreve aqui embaixo, tira as dúvidas aqui embaixo, fala com o CA, fala com o líder executivo do CEAS, mas não deixa de questionar. Será que realmente o meu cliente é o meu motorista? Eu não consegui entender o que o Marcondes falou. Eu acho que não é, eu acho que é o usuário. Então eu vou agora tratar daqui pra frente, tá? Vou tentar ser o mais claro com vocês possível. Como eu disse, o motorista, se ele não ligar o app, tua empresa não existe. Ele ligou o app, tua empresa passou a existir. Agora, quais são os fatores que a gente costuma fazer pra ver a satisfação do cliente? Primeiro é entregar algo pra ele. Tu quer esse cliente? Tu precisa dele? Ah, ele que precisa de mim? Não. Ele tem outras ferramentas que ele usa. Quem precisa de quem? Tu precisa dele. O que é que tu estás fazendo pra ele nesse exato momento? Tu já fez esse exercício? Pensa comigo. O que que eu tô fazendo hoje pro meu cliente motorista? Se a tua resposta for nada, tu tem um problema. Tu estás com um problema. Grave. Se a tua resposta foi, eu acho que eu não estou fazendo o suficiente, pelo menos tu tá fazendo algo. Isso já melhora. Se a tua resposta foi, eu trato esse cliente como a gente tem, alguma cidade com sucesso, porque trata esse cliente como principal, como fator chave, parabéns, você é um sócio operador de sucesso. Sócio operador de sucesso no Garupa é aquele que respeita, trabalha, ensina, respira, atende sempre o motorista, o seu parceiro, seu parceiro da cidade, seu parceiro local. É como eu digo pra vocês, vocês acham que eu faria tudo o que o Garupa tem hoje sozinho? Não. Eu só faço junto com vocês. Agora eu pergunto pra vocês, vocês acham que vocês na cidade fariam algo sozinhos e dirigiriam 50k? Não. É junto com o motorista. Então ele é a tua primeira conquista. O motorista é o teu primeiro troféu. Por isso que nós vamos largar ainda, esse ano, uma reestruturação da nossa comunicação com o motorista. Uma reestruturação desde o nosso WhatsApp Business com o motorista. vamos nos posicionar. Somos uma empresa que identificou o cliente. O nosso cliente é o motorista. E o que estamos fazendo? A empresa, Garupa, o que ela está fazendo para melhorar a vida desse cliente? Hoje eu posso dizer que nós estamos fazendo alguma coisa. Muito baixo, perto do que a gente precisa. Perto do que nós precisamos fazer. Mas nós estamos trabalhando para melhorar muito. E esse ano ainda vocês vão ver as consequências. Tá bom? Só que vamos lá. Nós fizemos o nosso exercício daqui. No macro. E aí na cidade de vocês? Quem é que faz o exercício? Tu, sócio operador Garupa. Tu é a pessoa responsável por esse exercício completo aí com o teu motorista. Identificar ele e te unir a ele. Conquistar a cidade com ele. Fazer com que ele faça parte da tua cidade. Eu vou contar um exemplo aqui. Como eu disse, esse vídeo é nosso. De trabalho do Garupa. Entre nós, sócios operadores. Vou contar um exemplo aqui de um sócio que bloqueou o motorista. E o motorista lá nas redes sociais. Ah, correndo daqui, correndo dali. Tinha que alimentar a família. Me procurou. Vou contar esse exemplo aqui. Não vou dar o nome, obviamente. Mas vocês vão se identificar. Sócio bloqueando o motorista. Aí o motorista me achou nas redes sociais. E eu sempre falei bem de motorista e tal. E ele foi lá e colocou um textão. E lá embaixo ele colocou. Colocava foto dele com a camisa do Garupa. Com a camisa, com o boné. O cara fazia um... Eu achei interessante aquele motorista. Eu digo, mas vocês sabem. Pergunto qual de vocês eu fui lá e me impôs. Não. A gestão é de vocês. A cidade é de vocês. Mas eu fui até esse sócio e perguntei. Eu digo, olha, o que o fulano assim, assim, fez? Aí eu disse assim, não me parece que nada. Mas tem alguma... Aí ele começou a falar. Bom, o sócio começou a falar do motorista. Eu cada vez dava mais razão para o motorista. Quando ele começou a falar os motivos que levaram ele a fazer o motorista parar de trabalhar para ele. Parar de render para ele. Parar de produzir para ele. Para o sócio. Cada vez eu me apaixonava mais pelo motorista. Frase do sócio. O motorista... Gravem esta frase. O motorista parecia que era mais dono do aplicativo do que eu. Imagina eu, vou tirar aquele sócio lá, porque ele aparece demais, aquele sócio. Vou congelar ele. Aquele sócio parece mais dono do aplicativo do que eu. Para com isso. É extremamente necessário que ele seja mais dono do que tu. Ele seja maior. Ele fale muito mais. Porque tu ganha na quantidade. Quanto mais, mais você ganha. Então, está aqui o raciocínio. Está aqui o exercício. Quem é o nosso cliente? Fica a pergunta para vocês. Mas a minha resposta, desde o começo. Quando iniciei esse projeto, já existia. O cliente do aplicativo de mobilidade Garupa é motorista. Seja bem-vindo, você é empreendedor. Uma série de vídeos. Fica comigo e para cima sempre. Sócio Operadores Garupa, seguimos aqui com a nossa série de vídeos. É um ano muito importante, 2020, onde nós decidimos entrar de cabeça na comunicação com vocês. Uma comunicação mais próxima, mais efetiva. Vou confessar para vocês. Há bom tempo atrás, eu também não curtia muito, não acreditava muito em redes sociais, mídia digital, exibição. Essa questão toda, está certo? Mas hoje eu queria falar com vocês, em especial, do tamanho que é a responsabilidade sua na cidade. Você é um empreendedor, um visionário. Você é o único empreendedor da cidade que é dono de uma estrutura de 50, 100, 2 mil carros. Você lida com pessoas, com o trânsito, que é uma questão caótica. Muitas das vezes com o poder público, com o prefeito, com o secretário. Então, está certo para você que a primeira coisa que você tem que ter é a postura. Ser um líder. Você precisa deixar essa postura e as pessoas vão te seguir. Eu fico muito contente, porque eu vejo muitos de vocês que também não curtiam em nada essa exposição e hoje estão se expondo, estão fazendo vídeo, estão colocando perfil, estão colocando o perfil da empresa, estão colocando o perfil pessoal. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Então, vejam bem. O assunto que nós vamos tratar aqui é, o que eu faço para expor, para colocar, para as pessoas saberem qual é a minha empresa? O que eu faço? Quem eu sou? Porque hoje uma mídia digital, uma rede social, você não coloca mais ali num grupo. Você coloca ali e se espalha pelo mundo. Então, eu quero falar para vocês a importância de vocês nesse processo. Como eu falei aqui, você é um empreendedor, você é um visionário, você é um cara que levou a mobilidade para a sua cidade, você apostou num projeto. É justo que tu guarde isso só para ti? Que tu olhe no espelho e diga, só eu sei que eu sou, só eu sei que eu... Pensa bem, pensa comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que eu vou conquistar, eu vou conseguir te sensibilizar ao ponto de dizer, não, eu preciso realmente mostrar a minha empresa, o meu business, eu preciso mostrar quem sou eu, quem é o cara que faz esse sucesso. O que esse cara faz para ter esse sucesso? Quantas pessoas tu imagina que gostariam de saber disso? Muitas. Mas não ligue não, não ligue para aquele que vai xalotear, que vai falar bobagem, não liga não. Liga para aqueles que precisam te ouvir. E quem são essas pessoas? É a tua cidade, é os teus amigos, é a tua cidade, é os teus motoristas, é os teus clientes, é os teus usuários. Tem sócio-operador aí que é fantástico, os caras são muito bons. Mas também iniciaram lá, não faziam nada, eram introvertidos. E agora eu quero falar contigo, são mais de 160 sócios, galera. É uma máquina, é uma máquina de fazer mídia, como chama na comunicação de marketing, mídia orgânica. Mídia não paga, é uma mídia de graça. Contraça 160 sócios com essa ferramenta aqui, simples. LinkedIn. É uma ferramenta profissional. É uma ferramenta onde tu te coloca à disposição do mercado. Hoje as pessoas vêm, o garupa matriz, hoje, para me contratar um profissional, a primeira pergunta que eu faço para ele é se ele tem LinkedIn. As empresas estão em cima dessa ferramenta para saber o quê? Exatamente isso que eu acabei de dizer para vocês. De onde ele vem? O que ele fazia antes? Como ele está no mercado? E vocês têm uma postura, vocês são empreendedores, vocês precisam falar isso, colocar isso para fora. A grande pergunta é essa. É justo guardar esse potencial todo que tu tem? Foste lá no garupa, te colocou à disposição, aceitou ser esse grande desafio. É justo tu guardar isso só para ti? Tu faz um investimento, monta escritório, contrata profissionais, no mínimo duas pessoas para trabalhar contigo, 50 motoristas pela cidade, te relaciona com empresas da cidade, te relaciona com as pessoas do poder público. E aí, quem é o Marcondes? Cadê ele? Cadê ele das redes sociais? O que que ele... Sócio operador garupa. Tem que, no mínimo, ter um perfil de LinkedIn. Tem que ter um perfil de LinkedIn. Aqui nós temos uma máquina. Compartilhamos, curtimos, divulgamos. Nós pegamos o nome, a marca e levantamos uma rede social e de forma orgânica, sem investimento, sem grandes investimentos. Instagram, Facebook, Eden e muitas outras que tem por aí que eu sei que tem muitos sócios que usam. Twitter. Twitter é muito bom. O que eu quero dizer para vocês é que o empresário, o que vocês são, empreendedores, não pode ficar com as ideias guardadas, introvertidas. Ah, eu tenho vergonha de dizer medo, talvez. Que medo? Medo de quê? Tenha poder de expressão. Você é um empreendedor. Repito, coloque as suas ideias e ganhe seguidores. Você já é um vitorioso por ser um empreendedor e está passando toda essa pandemia. As pessoas querem saber. Mas quem é esse garupa? O que esse garupa é? Não, esse garupa é do João, é do Antônio, é do Luciano, é do Marcondes, é do Paulo. E onde é que está ele? Aí vai procurar. Não acha. Não acha aquele visionário, não acha aquele cara bom que colocou na cidade, que explodiu na cidade um aplicativo de mobilidade que ajuda as pessoas com trabalho, renda, geração de renda e tudo mais. Rede social da empresa? Sem palavras, tem que ter, né? Vocês já sabem se está em contrato. Mas o que eu queria falar hoje aqui é rede social do sócio. Eu gostaria muito de chegar no LinkedIn, fazer uma postagem e ter no mínimo 50, 100 repostagens, sabe? Compartilhamentos. E todos serem sócios. Aquela máquina de gente, de pessoas que nós temos hoje que são 160, que até o final desse ano iremos chegar a 250 sócios empreendedores pelo Brasil. E todos eles na rede social, com o seu perfil, contando a sua história e crescendo cada vez mais. Para cima? Vamos lá? Sócio Operador Garupa, seguimos aqui nessa série de vídeos. Então o assunto aqui é muito importante. Presta bem atenção, porque eu tenho certeza vai contribuir muito aí na tua cidade. O assunto é, primeiro, nós já falamos em vídeos aqui que o nosso cliente, a nossa maior joia é motorista, né? Então nós vamos falar agora do motorista, porém na parte operacional, na prática. O que seria isso? O que o motorista quer? Para que ele trabalha? Para que ele acorda todo dia, fica o dia todo online, produz? Ele quer? Faturamento. Ele quer levar sustento e também levar uma diversão, sempre que possível, um lazer, vamos dizer assim, para a sua família. Nosso motorista, o motorista de aplicativo, ele não tem conseguido alcançar esses objetivos. Mas por que, Marcondes? Muito simples. Porque nós temos no Brasil empresas que ficam aplicando valores fora do mercado que não comporta a nossa economia. E o Garupa, como é que ele se posiciona nesse item, nesse critério? Sim, nós somos a empresa que melhor paga o motorista e a que tem o melhor repasse e somos a que tem o preço mais justo no mercado. E aqui eu quero fazer um parêntese com você, sócio-operador. Quando você assina um contrato conosco, você sabe disso. Nós não lidamos um preço a nível nacional. Garupa não trabalha nessa forma, porque nós pegamos um empreendedor em cada cidade. uma cidade lá do interior do norte não é a mesma economia, ou seja, preço de combustível, gás de cozinha, o que for, de uma cidade lá do interior do sul do Brasil. Não tem. Então o nosso modelo de negócio aí já se torna muito diferente de Uber e 99, principalmente, que são as empresas de fora do Brasil que exploram esse mercado. A palavra é essa? Exploram? Hum, é. Sabe por que? que é? Porque é exatamente isso que elas fazem hoje com a mão de obra que elas têm, que é o nosso motorista de aplicativo. Essa concorrência é desleal. Aí fica aquele jogo. Ah, mas se eu aumentar o preço, o usuário não vai chamar porque eu aumentei o preço, a economia não comporta. Como é que a economia não comporta? Esse número não está fechando. Se tu não quer aumentar o preço porque a economia está em pandemia e a economia não comporta, agora eu vou dar o nome dela, Cláudia Woods, é a CEO da Uber no Brasil, eu vi o vídeo dela e tem esse vídeo, ela dizendo que a economia não comporta um aumento de tarifa. Mas se a economia não comporta um aumento de tarifa, então a senhora Cláudia Woods não é do Brasil também. Porque ela vai me dizer que a mesma economia do norte, de uma cidade do norte, do interior do norte do Brasil, é a mesma do interior do sul do Brasil? Cláudia, a gente sabe que não é, mas sim, a tua empresa aplica o mesmo valor em todo o Brasil. O que é isso? Tem alguma discrepância nessa situação? Estou falando aqui com o meu sócio-operador, sócio-operador de todo o Brasil. Isso é um diálogo que tu tem que ter com o motorista. Eu estou citando aqui a CEO, a Cláudia Woods, com todo o respeito a ela, ela tem grandes qualidades para se tornar CEO da Uber no Brasil, mas o discurso não fecha, você está entendendo? Isso tu tem que falar para o teu motorista. O nosso não, o nosso discurso é do sul ao norte do Brasil. A tarifa é decidida pelo empreendedor local e não pela matriz, não pelo Marcones. O que acontece com isso? O motorista muitas das vezes participa do aumento da tarifa. o ICM não é o mesmo de um estado para o outro. O combustível não é o mesmo valor de um estado para o outro. E aí, como é que fica o nosso motorista lá na ponta? Então, isso que a dona Cláudia não vai conseguir me responder. Dona Uber, dona 99, não vai conseguir responder. Agora, você sócio sabe responder. Na sua cidade, quem define a tarifa é você e o motorista. O garupa te dá essa autonomia. Então, faça o teu motorista entender isso. divulgue isso, coloque isso numa planilha para ele, desenhe se for o caso. Quem define quanto quer ganhar dirigindo um aplicativo de mobilidade garupa, não é o empreendedor, não é o Marcones, dono do garupa no Brasil, não. É você, empreendedor local e motorista. mas isso precisa ficar claro, pessoal. Aproveitando ainda a dona Cláudia Woods, ela citou que a toda poderosa Uber vai tirar algumas questões de custos operacionais para o motorista. Aí, Cláudia, estou contigo, estou fechado, realmente, estamos juntos. Garupa também, sócio, presta atenção, sócio, a Cláudia Woods, CEO da Uber no Brasil, falou, agora não é nem o Marcones aqui, Cláudia Woods falou que o Uber vai tirar o custo operacional do motorista. Isso é o clube do garupa que a gente tem. Nós entregamos para vocês no treinamento, o CA fala, o Marcones fala, mas o sócio não cria, ele não se relaciona lá com a borracharia, com a troca de óleo, com o combustível. Cara, vai lá e chama esses caras e entrega para eles uma frota de 50, 100 carros, pega preço que ninguém tem e entrega isso para quem? para o teu melhor cliente, para o motorista. Está aí, não é o Marcones que está dizendo, é a Cláudia Woods, CEO da Uber, está entendendo? Desagrega, tira valores da ferramenta de trabalho dele, seja celular, carro, combustível, o que for, entendeu? Tira esses valores e entrega para ele um preço melhor, faz uma negociação, vamos lá, meu sócio, dono da cidade, você tem envolvimento com a cidade para poder fazer isso, tá certo? Então veja bem, tem duas questões aí, viu? Duas questões com a Cláudia, Cláudia, não me entenda mal, estamos juntos, estamos trabalhando no mesmo país, estamos no mesmo país, mas na primeira você não mandou bem não, aquela ali do preço, não pode ser, agora na segunda, desagregar valor, estou junto. Sócio Garupa, segue a Cláudia Woods, valeu? Estamos juntos? Para cima, sempre! Sócio Operador Garupa, 166, que era 164, aí recebeu uma ligação, nós estamos gravando os vídeos, recebeu uma ligação, entrou mais dois sócios, então já estamos com 166, e assim nós vamos crescendo para todo o Brasil. Nós estamos aqui agora para agradecer, essa é a primeira série de muitos vídeos que nós vamos distribuir para vocês, para a gente bater um pouco, de papo, conversar, trocar experiência, mas o principal de tudo, falarmos todos a mesma linguagem, está certo? Isso chama-se cultura. Qual é a cultura da empresa Garupa aplicativo de mobilidade? Está aqui, está na nossa matriz, e agora estamos passando, transmitindo para vocês, está bom? Vamos para cima? Sempre! Sempre! Obrigado! 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 Obrigado!